Olha o sujão ali vindo atrás. Mano, olha que louco! Olha isso! Meu Deus, que imitada! Bem-vindos a mais um Vai e Volta aqui no GTA V Online. E pessoal, eu pedi, fui eu que pedi pro Romanássio fazer esse Vai e Volta de hoje, pessoal. Mano, olha quem tá lá no fundo lá, ó, já brilhando, ó, brilhando. Mas tá pedindo like. Deixa o like se você é proficinha. Mano, diz a lenda, se você deixar muitos likes aí, você fica mais profissa no GTA. Então, oita, aqui ó, deixa o likeão, pessoal, pra fortalecer. E sapeca! Vamos dale que dale! Hoje, pessoal, bombas versus lipão. Eu contra as bombas. Pessoal, vai ser um Vai e Volta envolvendo bombas. A gente vai passar em cima das bombas, pessoal. E em cima das bombas, ó, aqui tem o porta-aviões. Olha que massa! Sai, sai. Ah, mano, já... Mano, eu vou passar... Não vou passar raiva hoje, não. Deixa o likeão aí, ó. Muitos joinhas pra não passar raiva hoje também. E também se estrava no canal aí, pessoal. Lembrando que eu posto três vídeos todos os dias. Olha o sujão ali vindo atrás. Mano, olha que louco! Olha isso! Meu Deus, que imitada! Meu Deus do céu, que imitada que foi essa! Mano, o meu nome é Lipão. Meu sobrenome é Profissa! Já cheguei imitando naquele pique, naquele modelo. Cê tá é doido, mano! Caramba, velho! Dei um girão e consegui voltar pra pista. Galera, olha isso que massa! É uma trilha de bomb... Mano, um vai e volta envolvendo bombas, leque. Um vai e volta envolvendo bombitas. Já... Já cheguei imitado. Produção, tá com replay pro pessoal. Mano, olha que louco! Olha isso! Meu Deus, que imitada! Ai! Cês viram o replay, né, rapaziada? Ó, 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 ó! Meu Deus! Nossa, velho! Acabou, furou o pneu. Ah, mano! Mentira, leque! Mentira, mano! Esse caminhão aqui, ó! Esse caminhão aqui... Ele acaba nossos pneuzinhos. Com nossos pneuzinhos. Mano, que massa! O Roma falou pra mim... Nossa senhora! O Roma falou pra mim, pessoal... Que ele teve que... Colocar veículos altos... Aqui nesse vai e volta. Teve que deixar carros altos. Porque... Se colocasse veículos muito baixos, né? Muito rebaixados... Ia enroscar muito. Vocês viram ali que o Osiris também enroscou um pouquinho, né? Assim, um pouquinho, não muito. Enroscou um pouquinho só. Vai, filhão! Ah, merda! Mano! Já me tamo! Deixa o likeão aí, ó! Esse daqui é o canal do Roma, pessoal! O canalzão dele, ó! Carabíssimo! Ele é italiano. Faz umas corridas bem legais. Ai! Mano! O ramp bug... Dá pra passar... Embaixo da gente que não dá nada. Olha a minha posição, pessoal! Nossa, olha que... Mano, olha que massa isso daqui, pessoal! Ah, moleque! O pai tá online! O pai tá online! Olha a minha posição, pessoal! Se ela tá full... Na verdade, era um serviço pra 16 players. 16 players. Aqui tem 15. Faltou só uma pessoa pra lotar, né? Pra valer. Ai, mano! Me explodiu! Aquele caminhão ali era o caminhão explosivo. Bem legal! Então, como eu falei pra vocês antes... Eu acho que vai ser carros mais altos mesmo. A gente vai fazer... O vai e volta. Mais com SUV... Caminhonetes... Daqui a pouco, talvez, a gente vai pegar um freecaller também. Vai ser mais carro alto mesmo. Vamos lá, tropinha! Vamos lá, tropinha! Olha as bombas, mano! Bixi! Caraca! Vai e vende bombas! Pô, mano! Esse caminhão é muito bruto, velho! Só de encostar em mim, já é Elvis! Já é Elvis! Só de encostar em mim, esse caminhão, galera! Caminhãozão explosivo! Mano, tem gente com os iris ainda! Olha lá a galera voando! Vocês viram isso? Reseta! Ai, dibrei! Dibrei! Dibrei bonito! Dibrei bonito! Dibrei bonito! Agora ferrou, galera! Ferrou, mano! Ferrou, velho! Ferrou, rapaziada! Ferrou, mano! Ferrou, ferrado, mano! Sujou, sujou, mano! Sujou, velho! Sujou muito, clã! Sujou muito! Estão ligados que o caminhão é um ponta de aço, velho? Isso aqui é meu pesadelo, vai! Não, velho! Tava no final! Bomba versus lipão, mano! Mataram da raiva! Só peguei o checkpoint, mano! Só peguei o checkpoint! Acelera! Acelera! Acelera, mano! Acelera, velho! Peguei! Agora a vingança, mano! A vingança nunca é plena! Matar, alma e envenena! Vamos lá, rapaziada! Mano, esse caminhão é um ponta de aço aqui! Certeza, velho! Certeza que vai enroscar, velho, nas bombas, mano! Se bem que a galera passou de boa com ele, né? Boa, derrubei um batimóvel! Boa, nice! Mano, é complicado! Vai e volta! É complicado, mano! É de passar mal mesmo, velho! É de passar mal! Ó, não enrosca, mano! A ponta de aço do caminhão, nas bombas! Pensei que ia arrancar, velho! Mas que pilantra, mano! Não é possível! É, eu vou ficar em último nessa batalha, velho! Ficar em último! Agora tem o ramp bug de novo, velho! Boa! Batimóvel! Maravilha! Batimóvel! Vou ativar aqui o R de rapidão, pessoal! R de rapidão, ó! Nice! Merda! Meu Deus! Eu tinha voltado pra plataforma! Mentira, pessoal! Eu tinha voltado pra plataforma! Que azar, velho! Buenas! Buenas, buenas, buenas! Ó, esse carrinho aqui é uma Bentley, né, pessoal? Uma Bentley! A Bentley aqui do GTA! Até por dentro, ó! Ela moderna, essa Bentley! Vamos lá, gente! Vamos lá, hein! Segue o fluxo! Segue o fluxo! Dibrei muito! Nossa, dibrei muito, pessoal! Já tô na quarta posição, hein! Ah, moleque! Mano, vai e vem até o último segundo, mano! Tudo pode mudar, velho! Caraca, o maluco tá com o Batmóvel ativando o... Nossa! O maluco ficou com o Batmóvel! Nossa, tá em segundo! Opa! Já tá em segundão, mano! Vai tão lá, hein! Mano, limousine gigantesca! O Roma, ó! Caprichou demais nesse vai e volta! Muito massa! Velho, atrás de mim ali tinha um Batmóvel! Ele tava usando o Boost! E, nossa, eu fui muito rápido, pessoal! Muito rápido mesmo! Ah, tem que ferrar a rapaziada, né, meu? Tem que ferrar a rapaziada, né, meu? E você errei também, mano! Caminhão ponta de aço! Eu vou deixar ele na frente aqui, pessoal! O ponta de aço! Meu Deus do céu, velho! Olha o caminhão! Mano! Quando o Roma falou carros altos... Eu não imaginava que ia ser um... Um caminhão daqueles, pessoal! Um caminhão de fora de estrada gigantesco daqueles! Não imaginava que ia ser um caminhãozão daquele, não, hein! Então, antes vai ser de moto! Vamos lá, hein! Boa! De moto é fácil de esquivar! Boa! Vai! Passa! Passa pelas bombas! Nice, pessoal! Nice! Tô no pódio! Tem gente indo de erré, velho! Não sei o que que o maluco tá fazendo! Tá indo de erré! Boa! Vamos lá, mano! Vamos lá! Mais o caminhão ponta de aço de novo! Galera! Lipão segundão! Lipão segundão! Vamos lá, hein! Vamos focar, pessoal! Focar aí na segunda posição! Ai, merda! Quase que eu caí! Boa! Quase que eu caí, pessoal! Olê! Hoje não! Lipão segundão, mano! Ah, moleque! Já tá em segundão! Caminhãozão aqui, ó! Fora de estrada! Vamos nessa! O vai e vem explosivo! Sim, inscreva no canal aí, pessoal! Lembrando que eu posto três vídeos todos os dias! Sai vídeo às onze da manhã! Duas e meia da tarde! E às nove da noite! Lipão primeirão ou lipão segundão? Qual das duas hashtags aí que vocês vão levantar hoje? Lipão primeirão! Lipão segundão! Lipão mega rampa! Ah, mas stop da semana! Ah, moleque! Sabe qual que é o problema, mano? Esse caminhão aqui, velho! Ele ocupa toda a pista, tá ligado? Se ligou? O caminhão ocupa toda a pista, velho! Não tem como, moleque! Ocupa toda a pista, velho! Queeeeee! Isso, mano! Eu virei meu carro, velho! Eu virei meu carro, mano! Meu caminhão! Nossa, que brabíssimo, velho! Vai ser massa se eu tivesse... Se eu fosse no modo fantasma, né, velho? Esse é animal, né, rapaziada? Se eu fosse no modo... Modinho fantasma, assim, ó! Até o final, né, galera? Ia ser muito nice, velho! Se eu fosse no modo fantasma até no final, né? Seria muito legal, velho! Rubou! Que bodega, velho! Ah, eles vão deixar eu passar, né, mano? Eles vão deixar eu passar. A gang é profissa, né, mano? A minha gang é muito profissa, muito top! Minha gang vai deixar eu passar, com certeza! Com certeza minha gang vai deixar eu passar! 3, 2, 1 e... Ah, moleque! Passei! Faltam pouquíssimos checkpoints! Pouquíssimos checkpoints, mano! Com esse caminhão aqui, a galera vai ficar muito travada, velho! Tive sorte, hein? Nossa, velho! A mitada que eu mandei antes foi muito linda, velho! Aí, produção! Taca de novo o replay pra galera ver, mano! Quando eu tava com os iris antes! Olha o sujão ali vindo atrás! Mano, olha que louco! Olha isso! Meu Deus! Que imitada! Foi muito nice, velho! Quando eu tava com o... Ai! Ladrão! Tava muito nice, mano! Antes, ó! Agora mais um carrão aqui, pessoal! Gigantesco! 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 Monster Truck, mano! Monster Truck é monstro, hein, mano? Monster Truck é monstro! Olha só, mano! Tem um caminhão ponta de aço ali em cima! Nossa, que bizarro, velho! Nossa, tem muito caminhão fora de estrada aqui, pessoal! Tem muito caminhão! Olha a filinha! Mano, olha a filinha! Tem um, dois, três, quatro, cinco... Tem um, dois, três, quatro, cinco, mano! Olha a fila, pessoal! De caminhão fora de estrada! Sempre tem que ter um pra estragar com tudo, né? Olha o condicionamento! Passou um ramp bug embaixo? Tô fazendo a limpa, meu parça! Vai que eu vou te empurrando! Vai que eu vou te empurrando! Vai, mano! Anda, fi! Tô te empurrando, mano! Tá me trolando, velho! Toma! Caraca, velho! Tava te empurrando pra te ajudar, mano! Pô, na boa, velho! Se eu pegar um carro aqui, eu vou derrubar ele, mano! Pegar o Batmob aqui! Derrubar esse maluco, fi! Eu ajudando, ele freia ainda! Ah, e tá de sacanagem! Ah, eu ia tentar pegar o checkpoint, mano! Mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu mesmo! Não, agora vai dar pra eu passar aqui, né? Vai dar, né? Boa, deu! Deu pra eu passar, deu pra eu passar! Não! 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 Ah, não, velho! Aí, não! Ai, que merda, velho! Eu tô em segundão, mano! Boa, nice! Pra eu pegar o checkpoint! Agora, ramp bug! Ramp, ramp, ramp bug! Esse carrinho aqui é o causador da discórdia! Olha só! Mano, olha isso! Olha que massa! É, fio! O causador da discórdia! Esquece! Esse daqui também, pessoal! Esse daqui também! Galera, como vocês estão vendo ali embaixo, 17 de 19 checkpoints, velho! 17 de 19! Caraca, mano! Bruto, mano! O cara é muito bruto, velho! Tá, vamos lá, pessoal! Se eu ficar em segundão, se eu manter essa minha posição aqui... Tá suave, mano! Será que se eu encostar esse caminhão na frente desse outro caminhão aqui... Explode? Calma aí, mano! Calma aí, velho! Calma aí, meu parça! Calma aí, mano! Me empurra não, velho! Me empurra não, mano! Me empurra não, mano! Boa! Passei, galera! Passei! 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 Aquele ponta de aço me ajudou ainda, pessoal! Ele caiu e eu consegui passar! Como vocês estão vendo no mapa, já estou vendo a linha de chegada! Vou passar aqui pelo cantinho aqui, pessoal! Pelo cantinho! Quase que passei pelo... Mano! Pelo cantinho até o final, mano! Foi por um pouquinho, mano! Ah, mas com a moto é bem suave, galera! Com a moto não tem... Não tem tristeza, não! Não tem como ficar nervoso com a moto, velho! Só felicidade! Só felicidade com a motoca! Não tem como ninguém te derrubar com a motinha! Boa! Mano, vai e vem! Só com bombas! Vai ser no canal! Não sei se já saiu! É... Ou vai sair! Vai e vem! Só com motos! Eu acho que eu vou postar pra vocês ainda! Eu acho que não saiu no canal ainda! Eu acho que essa daqui vai sair antes! Nossa, agora vai ser osso, velho! Beleza! Mano, esse caminhão fora de estrada ali, mano! Foi o causador da... 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 Discórdia mesmo! Show! Padrão! Ai! Quase, mano! Quase! Padrão! Padrãozinho! Lipão! Segundão! Tamo junto! Manos! Foi esse daqui o videozinho de hoje! Mano, vai e vem! Explosivo, mano! Das bombas! Uma reta de bombas! Eu que dei essa ideia aqui pro Roma! Então, pessoal! Se você tem alguma ideia aí, comente nesse vídeo também! Alguma ideia de corrida, de vai e vem e tal! Que eu posso conversar aí com os servidores do GTA! Pra tá fazendo uma corridinha aí nervosa! Mais algumas outras corridas novas! Então, comente aí! E tamo junto, hein! E quem gostou, então, pessoal! Deixa o lecão aí! Rolou até a mitada nesse vai e volta! Deixa muitos joinhas aí! Que eu tô bem feliz com o feedback de vocês em todas as corridas de vai e volta! E vejo vocês aí no próximo vídeo, pessoal! Um abração aqui do Lipão! Até a próxima e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!